Este programa é livre para todos os públicos. Seja muito bem-vindo a mais um programa Som do Monte. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. É com muita alegria que eu entro na sua casa pela TV Canção Nova. Eu acolho também você que está no meu canal do Youtube. Seja bem-vindo. Programação do Monte. Aqui nós queremos crescer em Deus. Aqui nós queremos crescer na espiritualidade. É muito bom ter você aqui. Já vai pegando o seu livro de hoje. Hoje nós vamos usar o livro Forja, tá certo? O livro Forja de José Maria Escrivá. São através desses livros que nós estamos meditando. Suco, Caminho e Forja. Você que ainda não tem, pode adquirir pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros. Então pede. Já adquire os três para você acompanhar com a gente, poder ler com a gente. Poder ter esses livros para a sua vida. Suco, Caminho, Forja, José Maria Escrivá, loja Canção Nova ou loja Mensageiros. Capa dura, cada um de uma cor. Vale muito a pena este investimento. Meus queridos, hoje nós vamos meditar sobre o livro Forja. e quero meditar com você hoje. Conselhos para uma vida de oração. O programa de hoje vai ser muito especial. Porque se tem algo muito importante na nossa vida é a gente rezar. A gente reza pouco, hein? Não penso que você reza muito, não. Rezamos pouco. Então hoje nós queremos dar para você conselhos de vida de oração. Tome nota, fique atento, porque Deus quer falar com você hoje. Amém? Então vamos lá, estamos na página 42. Pegue o seu livro. Página 42. Número 68. Disseste-me que não sabias como pagar-me o zelo santo que te inundava a alma. Apreciei-me a responder-te. Eu não te dou nenhuma vibração. É o Espírito Santo quem lhe concede. Ama-o. Mantenha um trato íntimo com ele. Assim o irás amando mais e melhor. E agradecendo-lhe que seja ele quem se instala na tua alma. Para que tenhas vida interior. Que bonito isso. Não são pessoas. É o Espírito Santo quem tudo faz na nossa alma. Não são pessoas. É o Espírito Santo que tudo faz na nossa alma. Isso é vida de oração. A vida de oração não é um trato com pessoas. Gente, isso aqui é muito importante. Vida de oração não é trato com pessoas. Perguntava para Santa Teresa. Teresa, o que é oração? É um trato de amizade com quem sabemos que nos ama. É um trato de amizade com Deus. Amizade é um diálogo com Deus. Então amizade não é diálogo com as pessoas. Você pode até rezar junto com as pessoas. Mas é juntos nós rezamos para Deus. Então oração não é você se reunir com um grupo de amigos e começar. Olá amigo, como é que você está? O que você fez semana passada? Ah, semana passada eu fui na faculdade. Semana passada eu viajei para tal lugar. Então isso é um trato de amizade com amigos. Isso não é oração. Oração é um diálogo com Deus. Então não tem a ver com pessoas. Por isso José Maria Escrivá está dizendo É o Espírito Santo quem faz tudo. É preciso amar o Espírito Santo. É preciso ter um trato íntimo com o Espírito Santo. Trato íntimo com o Espírito Santo. Ele quem se instala na nossa alma. É o Espírito Santo quem se instala na tua alma. Para que tenhas a vida interior. Então isso é muito importante. Então isso é muito importante. É o Espírito Santo quem vai nos ensinar a rezar. Então para ter uma vida de oração, aqui já é o primeiro conselho. Para ter uma vida de oração você vai precisar do Espírito Santo. Para ter vida de oração você vai precisar do Espírito Santo. Aliás eu já quero convidar, comecei o programa, a gente nem fez o... Não fizemos a nossa breve oração e nós queremos fazer isso agora já. Porque nada nós podemos sem eles, nada. Por isso nós invocamos o Espírito Santo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Veja, sem o Espírito Santo você não consegue ter vida de oração. Sem o Espírito Santo você não consegue ter vida interior. Então esse é um grande conselho para a vida de oração. Quero ter vida de oração? Tem que ter um encontro com o Espírito Santo. Precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Precisa amar o Espírito Santo. Precisa entender que é Ele quem vai te inspirar. O que falar? O que fazer? Página 43, parágrafo 69. Deves lutar por conseguir que o santo sacrifício do altar seja o centro e a raiz da vida, da tua vida interior. De modo que todo o teu dia se converta num ato de culto, prolongamento da missa, a que assiste, a que assististe e preparação para a seguinte. Que vai transbordando em visitas ao Santíssimo Sacramento, em oferecimento do teu trabalho profissional e da tua vida familiar. Gente, hoje é dia de conselho para a vida de oração e aqui está talvez o mais importante conselho. Sim, talvez o mais importante conselho. Que a missa seja o centro da tua vida. Não, eu não acredito em gente que tem vida de oração séria se a missa não é o centro da vida dessa pessoa. Não, para um católico não. Eu posso entender uma vida de oração sem missa para irmãos protestantes, para irmãos evangélicos. Então eu posso entender que são homens de oração e não vão para a missa, eu posso entender. Mas eu não consigo entender para um católico onde ele tem, diz que tem vida de oração, mas não tem a missa como centro da tua vida. Eu estou ficando abismado. Estou ficando abismado. E agora vou falar uma dor do meu coração e tenho certeza que é a dor do coração de Jesus. Eu estou ficando abismado em saber que as pesquisas estão revelando que a maior parte dos católicos não vão mais às missas aos domingos. Deixa eu repetir. Hoje é minoria dos católicos que vão à missa todos os domingos. Minoria dos católicos. Onde já se viu isso? É por isso que a educação católica, a vida católica vai desaparecendo do mundo. É por isso que nós não temos mais a mesma força de antes. Não, nós perdemos o centro. Nós perdemos o foco. O foco do católico é a missa. Se o católico perder o foco da missa, acabou, 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 acabou tudo. Se o católico perder o foco da missa, acabou tudo. Acabou tudo, desandou tudo. Você que é católico, não adianta, não venha me dizer. Ah não, eu sou uma pessoa de oração, eu só não vou na missa todo domingo. Não, você é um católico medíocre. Você é um católico medíocre. Eu não sei nem se você deveria se dizer católico. Sou católico, mas não vou na missa. Não, acho que você não deveria nem se dizer católico. Ou então talvez você trocou a missa presencial pela missa da TV, né? Mas não porque você é doente. Mas porque você é um preguiçoso. E porque você não ama Jesus de verdade. Então você se acomodou, porque em casa é mais fácil, né? Ficar assistindo missa em casa. Que triste. Minoria dos católicos vão à missa aos domingos. E desses que vão na missa, ainda tem o problema de que nem todos sabem participar bem da missa. Então o número de católicos, eu já estou falando que a minoria vai na missa aos domingos. E dessa minoria, nem todos ainda vivem a missa como deveriam viver. Então é muito pouco os católicos que sabem que a missa é o centro da tua vida. A missa é a raiz da vida interior. Então não existe vida interior sem missa. Não existe vida de oração sem missa. Ora, eu compreendi isso que eu estou falando para vocês. Hoje eu tenho 36 anos. Eu compreendi essa questão de missa com 14 anos de idade. Eu compreendi que não tinha como ter uma vida de oração séria sem a missa. Foi então que eu me decidi desde os 14 anos a participar da missa todo dia. Todo dia. E dos meus 14 anos até hoje, é missa todo dia. Eu estou falando agora como padre, claro, celebra a missa todo dia. Mas e antes também. E antes também. Eu ia na missa todo dia, não só domingo. Ainda mais no mundo de hoje, onde tem missa toda hora. A missa, por exemplo, que eu participava todo dia, era 5h30 da manhã. Ora, uma pessoa poderia ir para a missa 5h30 da manhã e depois ir para o trabalho. Hoje tem missa meio-dia, na hora do trabalho, na hora do horário de almoço do trabalho. Hoje tem missa antes de ir, depois que você sai do trabalho, antes de você ir para o trabalho, no intervalo do trabalho. Hoje tem missa a mais de metro. Claro, tem muitos lugares que não. Mas tem muitos que tem. E o povo não aproveita, e o povo não vai para a missa. Padre Pio dizia, se vocês soubessem o que é uma missa, era preciso guardas para conter a multidão. Padre Pio dizia, o sol, o mais importante que o sol é a missa para iluminar o mundo. Então, meu filho, por favor, você que está vendo esse programa hoje, esse programa é muito sério. Não existe vida de oração sem missa. Não existe. Então você trata de criar jeito, você trata de se confessar, trate de começar a amar a missa. Ah, mas sabe o que é, Frei? Eu não gosto da missa da minha paróquia. Eu não gosto... Para com isso também. Missa é missa. Claro, você pode ter suas preferências. Gosta de uma missa mais silenciosa, o outro gosta de uma missa mais carismática. Agora, missa é missa. Então que a missa seja o centro da tua vida. Então, se você não está indo na missa aos domingos, por favor, Primeira coisa, vá se confessar. Vá se arrepender porque você não foi na missa e você vai confessar falando para o padre. Padre, faltei na missa aos domingos. Isso mostra que Jesus não foi o centro da minha vida. Coloquei outras coisas no lugar, padre. Viagens, lazer, família, preguiça. Primeiro, então, vá se confessar. E retorne ao altar, retorne à missa. Olha a palavra que eu estou dizendo, uma palavra profética para muita gente, uma palavra de Deus para muita gente. Retorne à missa. Retorne ao santo sacrifício. Não tem como ter vida de oração sem isso. São José Maria Escrivá está dizendo, todo seu dia converta, todo seu dia se converta num ato de culto. E aí, você vai participar da missa, se possível, diária. E aí, você vai, todo seu dia, ter que se transformar nesse ato de culto a Deus. A tua vida, o teu dia inteiro. Olha o que José Maria Escrivá está dizendo, que a sua vida seja o prolongamento da missa. Quando o padre diz, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, o padre está dizendo isso, que a tua vida seja o prolongamento da missa. Porque o que é missa? Missa é sacrifício. Então, agora vai e oferta o teu sacrifício a Deus. O sacrifício do teu trabalho. José Maria Escrivá está dizendo isso hoje. Oferecer o trabalho profissional, oferecer a sua vida familiar, oferecer toda a sua vida a Deus. Agora vai, saia da missa, mas permaneça na missa. Prolongue a missa na tua vida. Você está vendo? Esta é a vida de oração de um católico. A missa é o centro. E tudo é o prolongamento da missa. Então, ao sair dali, é o viver o prolongamento da missa. Já se preparando para a próxima missa. Gente, esta deve ser a vida de um católico. Ele sempre está se preparando para a próxima missa. Então, você agora, agora... Inclusive, eu estou gravando aqui para vocês. Eu ainda não celebrei minha missa hoje. Então, eu já estou me preparando para a missa. Quando celebrar a missa, quando participar da missa, você, ao sair da missa, já se preparará para a outra. Então, esta é a vida do católico. Um constante preparar-se para a missa. É o ato supremo da nossa vida. E não se esqueça que uma forma muito importante de se preparar para a missa é a confissão. Qual é o conselho que o Frei te dá? Nunca participe da missa com pecado mortal. Não tem como você participar da missa sem pecado nenhum. Porque aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Então, não tem como eu te pedir assim, vá para a missa sem pecado nenhum. Não, não tem como fazer isso. Todos temos pecados. Agora, que sejam pecados veniais, que sejam pecados leves. Agora, não participe de missa. E quando eu digo não participe, não que você não deva ir na missa. Claro que se você for para a missa com pecado mortal, você não vai comungar. Mas é por isso que eu estou te pedindo. Tente não ir para a missa com pecado mortal para que você possa comungar. Porque quem está em pecado mortal não pode comungar. Nem o fiel e nem o padre. O padre não pode celebrar a missa se ele estiver em pecado mortal. Não deveria. Então, lembrando, o que é pecado mortal? É uma falta grave que eu sei que é pecado, eu sei, e mesmo assim eu continuo fazendo. Olha como é grave. Eu sei que é grave, mas mesmo assim, eu continuo fazendo, não me confessei, e vou participando da missa. Claro, você vai poder participar da missa, mesmo em pecado mortal. Agora não vai poder comungar. Mas então, a sua missa não vai ter o fruto que ela deveria ter. A missa tem mais fruto quando a gente participa dela em estado de graça. Amém? Por isso, se preparar sempre para a próxima missa e nada melhor do que confissão. Não estou dizendo que você vai se confessar toda semana, mas por isso que o ideal é confessar-se a cada 15 dias para sempre estar preparado para a missa. Isso é um conselho. Não é uma obrigação e não é uma lei. Então, não é uma lei da igreja que tem que se confessar a cada 15 dias. Não. Mas é um conselho. É uma boa preparação. A cada 15 dias você se confessa e você então vai estar sempre preparado para a missa. Durante o dia, você vai fazendo ejaculatórias. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Se preparando para a missa. Durante o dia, visitas ao Santíssimo Sacramento. Ei, vai colocando isso na tua vida, na sua vida de oração. Visitas ao Santíssimo Sacramento. Por favor, você não tem a graça que eu tenho. Frei, qual é a graça que você tem que a gente não tem? Eu, Frei Gilson, e a maioria dos religiosos e sacerdotes moram com Jesus sacramentado dentro de casa. Então, se eu agora sair do estúdio e for lá para a minha casa, eu vou me encontrar com Jesus. Você está entendendo? Então, para mim, é muito fácil. É muito fácil. Eu desço, eu saio do quarto e vou me encontrar com Jesus que está dentro de casa. Para os religiosos, para os padres, isso é possível. Agora, para você que é leigo, não. Você não tem Santíssimo dentro da tua casa. Você tem que ir para a igreja. Então, que vá para a igreja, filho. Vá visitar Jesus. Visita Jesus. Se possível, diariamente. Então, tem gente que já tem aquele costume bonito. Está passando diante de uma igreja, faz um sinal da cruz. Mas eu digo mais, não só faça o sinal da cruz. Entra um pouquinho. Então, todo dia, passou na frente de uma igreja, está aberta, entra. Faz uma visita. Frei, mas eu não tenho tempo para ficar ali. Eu só poderia ficar cinco minutos. Fica cinco minutos. Jesus vai ficar feliz com a sua visita. E você também. Às vezes você vai poder ficar cinco minutos. Outro dia você vai poder ficar meia hora. entre nas igrejas e faça visitas a Jesus. Amém. Gente, o programa está bom demais. Eu vou dar um breve intervalo e a gente já retorna. Tá bom? Aproveita este momento, você que está no canal do YouTube, para compartilhar este link com mais pessoas. Então, compartilhe este link para que outras pessoas cheguem até aqui. hoje o Frei vai dar conselhos para a vida de oração. Dois conselhos eu já dei. Você precisa do Espírito Santo para ter vida de oração. Segundo, que a missa seja o centro da tua vida. Vamos para um rápido intervalo. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para mais conselhos para a vida de oração. Estamos de volta programa Som do Monte. Deus abençoe você. Deus abençoe você que está acompanhando este programa. Hoje, o Frei está com José Maria Escrivá, com o livro Forja, dando conselhos para a vida de oração. tem sido uma benção. Vamos lá. Página 43, parágrafo 70. Procura dar graças a Jesus na Eucaristia, cantando louvores a Nossa Senhora, a Virgem pura e sem mancha, aquela que trouxe ao mundo o Senhor. E com a audácia de criança, atreve-te a dizer a Jesus, meu lindo amor, bendita seja a mãe que te trouxe ao mundo. Com certeza que lhe agradas e lhe porá na tua alma ainda mais amor. Dar graças a Jesus na Eucaristia, cantando louvores a Nossa Senhora. José Maria Escrivá está ensinando algo que agrada a Jesus. Você pode pensar assim, mas eu estou diante do Santíssimo e vou ficar cantando a Maria e vou dar louvor a Maria. Jesus fica feliz. Que você reconheça a sua mãe. Por isso, eu até digo a você, uma coisa que é bom você fazer diante do Santíssimo e alimenta muito a tua vida de oração, é rezar o Santíssimo, é rezar o Rosário diante do Santíssimo. Aliás, você que acompanha o Frei, a gente já tem esse costume. Toda sexta-feira ou nas quaresmas, a gente tem feito o que? Rezamos o Rosário às quatro horas da manhã diante do Santíssimo. Obviamente você, diante de uma tela, você acompanhando a transmissão do Santíssimo. Mas, de fato, eu estou ali diante do Santíssimo Sacramento e você está recebendo essa graça. O ideal seria que você também estivesse diante do Santíssimo. Aliás, neste momento do Rosário da Madrugada, o que tem acontecido? É que alguns sacerdotes têm aberto as igrejas às quatro horas da manhã e o povo tem ido lá, coloca telão, acompanha a gente falando, a gente rezando, mas o povo está diante do Santíssimo. Isso é mais bonito ainda, hein? Que coisa linda. Claro que não é todos os lugares que isso é possível. Mas, eu te indico isso. Esse é um grande conselho da vida de oração. Diante do Santíssimo, cantar louvores à Nossa Senhora. Diante do Santíssimo, rezar o Santo Rosário. Diante de Jesus Eucarístico, ter essa audácia de criança. Diante de Jesus, você tem que se comportar como uma criança. Não no sentido de uma criança mimada. No sentido de uma criança livre diante do seu pai. Diante de uma criança, diante de Jesus, uma criança audaciosa. atrever-se a dizer a Jesus, meu lindo amor. Bendita seja a mãe que te trouxe ao mundo. Isso agrada a Jesus. Veja que diante de Jesus, nós temos aquela oração famosa da igreja. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendita seja sua grande mãe, Maria Santíssima. Diante do Santíssimo. Bendito seja o esposo de Maria. Tudo isso vai colocar em nossa alma mais amor. Mais amor a Jesus. Mais amor a Nossa Senhora. Amém. Então, esse é um grande conselho para a vida de oração. Vamos seguir. Página 44, 71. Conta ao evangelista São Lucas que Jesus estava orando. Como seria a oração de Jesus? Contempla devagar esta realidade. Os discípulos convivem com Jesus e nas suas conversas o Senhor ensina-lhes. Também com as obras como devem orar. E o grande portento da misericórdia divina que somos filhos de Deus e que podemos dirigir-nos a Ele como um filho fala com o seu Pai. A pergunta que José Maria Escrivá está nos dizendo como que Jesus rezava? Porque o Evangelho diz diversas vezes que Jesus rezava. Se oração é diálogo com Deus, Jesus dialogava com seu Pai. Como era a oração de Jesus? O que Jesus falava com seu Pai? Ah, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Jesus falava com o Pai. Pai, estou tão feliz de estar aqui na Terra. Tenho convivido com... Chamei doze pessoas para estarem comigo, aqueles que o Senhor quis. Os nomes deles são Judas, Tiago, João, Pedro. Ah, oh Pai, são homens bons, cheios de fraquezas, cheios de miséria. Pai, vai me dar um trabalho, mas uma obra linda eles vão fazer nesse mundo. Ah, papai, sabe, não tem sido fácil algumas coisas. Muitos não me recebem bem. Tem cidades que eu vou que o povo quer me tacar pedra, pai. Pai, muitos não abrem o coração. gente, isso é diálogo. Eu imagino que era isso, era um dos motivos que Jesus falava com o seu Pai. E não só das coisas daquele tempo, mas das coisas de tempos futuros. Porque diante deles não existe presente, passado e futuro. como era a oração de Jesus? E esse Jesus nos ensinou a rezar, nos ensina que podemos falar a Deus como filho. E esse foi talvez o maior ensinamento que Jesus deu pra nós. Como é que reza? Quando vocês forem rezar, digam, pai. Jesus estava ensinando que a primeira coisa, ele é teu pai. 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 Então, vou falar com Deus como pai. Gente, que coisa importante na nossa vida. Este é um conselho importantíssimo para a vida de oração. Falar com Deus como pai. 44, página 44, 72. Ao empreenderes cada jornada para trabalhar junto de Cristo e entender tantas almas que o procuram, convence-te de que não há senão um caminho recorrer ao Senhor. Somente na oração e com a oração aprendemos a servir aos outros. para trabalhar junto com Cristo somente na oração. Não queira trabalhar para Cristo sem oração. Você vai mais atrapalhar do que ajudar. Gente, uma pessoa que trabalha para Cristo e não reza, ela mais atrapalha do que ajuda. Olha, um padre que não reza é difícil. É difícil. Um pregador que não reza, um músico que não reza, meu Deus, um pai e mãe de família que não rezam. para atender as almas que nos procuram somente na oração. Então veja, para trabalhar para Jesus precisa ser pessoa de oração. Então se você trabalha numa pastoral, se você faz qualquer coisa para Deus, precisa ser pessoa de oração. Para atender pessoas, você atende pessoas, você ajuda pessoas, somente na oração você pode fazer isso. somente na oração e com oração aprendemos a servir os outros. Por isso que os santos foram aqueles que mais serviram as pessoas, porque não adianta para servir as pessoas não adianta só assistencialismo, é preciso oração. É preciso ser pessoa de oração. então você vai entendendo que você não pode viver sem oração. Amém? Então eu não sei se você tem rezado, mas se você não tem rezado é preciso voltar a rezar. É preciso rezar mais. Entendendo que a oração é um diálogo. Então reserve momentos no seu dia para rezar. Página 44, 73 a oração. Lembra-te disto. Não consiste em pronunciar discursos bonitos, frases grandiosas, frases grandiloquentes ou que consolam. Oração é às vezes um olhar a uma imagem do Senhor ou da sua mãe, outras um pedido com palavras, outras o oferecimento das boas obras, dos resultados da fidelidade. Como soldado que está de guarda, assim temos nós que estar à porta de Deus nosso Senhor. Isto é oração. Ou como cachorrinho que se deita aos pés do seu dono, não te importes de lhe dizer, Senhor, aqui me tens como um cão fiel ou melhor, como um jumentinho que não dará coices a quem lhe quer bem. isso é muito importante que José Maria Escrivá está nos ensinando. A oração não é discursos bonitos, frases grandiosas ou que consolem. Então, quando você pensa em oração, você não tem que pensar em discurso bonito. Ó Deus todo poderoso, criador do céu e da terra, és magnífico. e você não precisa pensar em discursos bonitos, frases grandiosas. Porque muita gente diz assim, mas eu não sei rezar. Quando você diz que não sabe rezar, é porque você acha que oração é discurso bonito. E aí você fala, eu não estudei o suficiente, eu não consigo rezar, eu não sei. Não, oração é a Santa Terezinha. O que é oração Terezinha? É apenas um olhar lançado ao céu. Por isso José Maria Escrivá está falando, oração é às vezes um olhar a uma imagem. Por isso nós temos imagens, porque às vezes a oração é olhar para uma imagem e aquela imagem ela já te desperta sentimentos de amor a Deus. Aquela imagem já te desperta um diálogo com o Senhor. Então você não precisa se preocupar com o discurso. A oração pode ser um diálogo. Então você pode chegar diante de Jesus na oração e começar a dizer Jesus, as coisas estão difíceis aqui em casa. meu filho está tão rebelde. A minha filha não quer saber de casar. Ah, meu casamento Jesus, estou passando por essa dificuldade. Ah, Jesus, mas tenho alegrias para te contar também. Meu filho passou na faculdade. Jesus, graças ao Senhor a gente conseguiu comprar o carro que a gente tanto precisava. Ah, Jesus, consegui também pagar aquela prestação que não estava conseguindo. Graças a ti, Jesus, obrigado. Veja, isso é oração. José Maria Escrivá está dizendo, oração é um pedido, então às vezes na oração, ai Jesus, deixa eu te pedir uma graça. Por favor. Eu preciso, eu preciso urgente de um emprego. Estou desempregado há tanto tempo. me concede a graça de um emprego. Prometo fazer minha parte, ir atrás, fazer tudo que me cabe, mas lhe peço essa graça. Veja, isso é oração? Oração com palavras? Oração, o oferecimento das boas obras? Jesus, eu quero te louvar porque aconteceu esta boa obra. Eu quero te louvar por esta obra, eu quero te oferecer. a oração é estar na porta de Deus, olha que lindo isso, a oração é estar na porta de Deus. Então, a oração está ali, ó, Jesus, estou aqui, vem agradecer, vem falar, vem pedir, batei e você será aberto. Pode bater na porta de Deus, pode ficar na porta de Deus, e às vezes, oração é silêncio, às vezes você não vai falar nada, só vai ficar ali. Igual um cachorrinho que fica aos pés do seu dono, às vezes o cachorrinho está pedindo comida, mas às vezes o cachorrinho está pedindo nada, oração é como o cachorrinho que deita aos pés do seu dono, então às vezes você vai ficar ali, aos pés de Jesus sem falar nada, como um cachorrinho. Mas por que o cachorrinho fica no pé do dono? O cachorrinho precisa da presença do dono, e o cachorrinho está fazendo uma presença ao seu dono também. a oração é ficar aos pés de Jesus descansando. Jesus, hoje eu vim aqui, mas não tenho muita coisa para falar. Eu só quero ficar aos teus pés. Gente, isso é oração, é você ir lá no Santíssimo e você falar isso para Jesus. Jesus, hoje eu não tenho nada para falar. hoje eu só quero ficar aqui com você. Gente, eu confesso que esta foi muitas vezes a minha oração. Tem horas que eu não falo nada. Tem horas que a oração é só silêncio. Tem horas que não tem nada para dizer. E é como se ele já sabe de tudo. tem horas que a gente não quer falar. Tem horas que o silêncio fala tudo. Gente, isso é oração? Senhor, não te importe de lhe dizer, Senhor, aqui me tens como um cão fiel. Ou melhor, como um jumentinho. Gente, é urgente a gente começar a rezar. as pessoas que têm vida de oração são diferentes. Então, reze, reze, reze. Eu estou frisando isso, eu quero que você entenda que oração é diálogo com Deus. Então, é muito bom essas orações, por exemplo, rosário, orações de novenas, oração que você reza com as pessoas, tudo isso é bom, mas não se esqueça, fecha a porta do teu quarto e reza ao teu pai em segredo, não se esqueça da oração que é só você e Deus. Eu sinto que muita gente está rezando, mas pouca gente reza só você e Deus. Página 45-74 Todos temos de ser o próprio Cristo. Assim, Nolo manda São Paulo, em nome de Deus, revestivos de Jesus Cristo. Cada um de nós, tu, tem de ver como põe essa veste de que nos fala o apóstolo. Cada um pessoalmente deve dialogar sem interrupção com o Senhor. Veja, todos temos que ser o próprio Cristo. Esta é a tua meta como cristão. Eu tenho que imitar Jesus. Veja que teu nome é cristão, você tem que se parecer com Cristo. Isso, é ser cristão, gente. e não tem nada melhor para realizar esta obra a vida de oração. É a vida de oração que vai te transformando em Cristo. É a vida de oração que vai te revestindo de Jesus Cristo. Revestindo. Então vai colocando em você as vestes de Jesus. Então quando você é impaciente, você não está parecendo com Cristo. Quando você briga com as pessoas, você não está parecendo com Cristo. Quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você não está parecendo com Cristo. Quando você fofoca, mente, você não está parecendo com Cristo. Quando você se entrega aos prazeres sexuais, carnais, você não está parecendo com Cristo. Um cristão, ele se parece com Cristo. Olhe para Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um dos santos que mais se pareceram com Cristo. Era casto como Cristo. Pobre como Cristo. Obediente como Cristo. recebeu até estigmas como Cristo. Olhe para Padre Pio. Olhe para Terezinha do Menino Jesus. Olhe para o Papa João Paulo II. Olhe para você. Não. Aí você pode dizer, não, eu não estou muito parecido ainda. nós precisamos nos parecer mais com Cristo. E esse processo, o que vai nos ajudar é a vida de oração. Deve dialogar sem interrupção com o Senhor. Olha que bonito isso. Dialogar. Não se esqueça disso. oração é diálogo. Então, diálogo ininterrupto. Frei, mas eu não posso rezar o dia inteiro. Pode. Você não vai conseguir estar na capela o dia inteiro. Você não vai conseguir rezar o rosário o dia inteiro. Porque você tem que trabalhar, porque você tem que estudar, você tem que fazer outras coisas. Mas, diante das outras suas obrigações, você pode continuar conversando com Jesus. Então, não necessariamente, é claro que é um lugar ideal você estar diante do Santíssimo. É o lugar por excelência para dialogar com Deus. Mas, para dialogar com Deus, você não precisa estar só diante do Santíssimo ou numa igreja. Você pode dialogar com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Porque Deus é onipresente. Em todos os lugares, Deus estará com você. Então, você imagina que imagina que Deus só te escutasse na igreja. Então, para Deus me escutar, eu preciso ir para a igreja. Que é o que acontece comigo. Para eu te escutar, ou você me liga, ou você tem que estar na minha presença. Senão, eu não sei o que você está falando. Para eu te escutar, para eu entender você, para eu te ouvir, você precisa chegar perto de mim. Porque eu não sou onipresente. Eu não sou onipotente. eu não sou onisciente. Agora, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, você em qualquer lugar pode falar com ele. Até mesmo só por pensamentos, porque ele é onisciente, ele sabe o que você pensa. Isso é fantástico. 45, 75. A tua oração não pode ficar em meras palavras. Deves ter realidades e consequências práticas. Fantástico. A tua oração não pode também só ficar em diálogo. A tua oração não pode ficar só em palavras. A tua oração não pode ficar em conversa. A tua oração precisa se transformar em vida. A tua oração precisa se transformar em consequências práticas. Então, antes de rezar, você brigou com o teu filho. Aí você vai rezar. Quando você sair da oração, você precisa sair mais paciente. Ao ponto de teu filho olhar pra você e falar, mamãe, papai, você está melhor. Você está paciente comigo. Você tem que sair da oração pedindo perdão pra esse filho por tê-lo magoado. A oração precisa te trazer consequências práticas. você tem mentido? Você tem fofocado da vida alheia? Depois que você reza, Jesus, me misericórdia, perdão, e você vai sair dali nunca mais falando mal da vida de ninguém, reparando todas as bobagens que você já falou e fez. A oração precisa trazer transformação, porque senão não é oração. A oração vai te moldando a Cristo. Eu me lembro de quando eu estava querendo deixar o mundo para seguir Jesus. Então imagina, eu estava querendo deixar o mundo, eu era mundano, lá nos meus 14 anos. E eu comecei a rezar para conseguir deixar o mundo, porque eu não conseguia deixar tudo de uma vez. Então eu lembro que eu só fui conseguindo deixar as coisas quando eu fui rezando. E na oração eu tinha que ir dizendo para Deus, Deus, eu não estou conseguindo ainda deixar isso. Eu sabia que aquilo desagradava a Deus, mas eu continuava rezando. E foi a oração que foi pouco a pouco me moldando, me modelando, e eu fui tendo resoluções práticas. Eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso deixar de falar aquilo, eu preciso deixar de assistir isso, eu preciso deixar de ouvir aquilo, eu preciso deixar de me encontrar com aquele amigo, que não era amigo, era falso amigo. Então você está entendendo? A oração precisa trazer transformação de vida, senão não é a oração. Por isso que muita gente diz a verdade. Tem gente que fala para você assim, o que adianta você rezar? Você reza, reza, reza e não muda? Ei, essa pessoa está falando a verdade para você. Louve a Deus se alguém já te falou isso e se alguém te fala isso. Esse é alguém inspirado pelo Espírito Santo que está te dizendo a verdade. Você reza, reza, reza e não muda dentro de casa. Você reza, reza, reza e continua fofoqueira, continua mentirosa, continua brigando com todo mundo aqui. a igreja não tem ajudado você, a oração não tem transformado você. Agora, não é que a oração não te ajuda, é que você não reza direito. Porque a verdadeira oração é aquela que você conversa com Jesus e deixa Jesus transformar você. Deixa o Espírito Santo santificar você. Você está entendendo? Por fim, página 45, 76, orar é o caminho para atalhar todos os males que sofremos. Você quer um atalho? Para todos os males que você sofre, a oração. Para todos os males, a oração é o jeito mais fácil de a gente passar por tudo. Por exemplo, alguém está doente, com sofrimento cruel na doença, se essa pessoa reza, vai ser mais fácil para ela. Gente, cuidado. Quanto mais eu rezo, mais sombração aparece. Cuidado. Como se rezar torna-se a minha vida mais difícil. Se for esse, o sentido está errado. Não, rezar torna a minha vida mais fácil. Rezar torna a minha vida mais leve. Porque eu coloco o meu sofrimento em Deus. Porque eu coloco a minha esperança em Deus. Porque eu coloco a minha vida em Deus. Orar é o caminho para atalhar todos os males que sofremos. Deus. Então, quem reza, quem reza, consegue tudo. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Gente, louvado seja Deus pelo programa de hoje. Tenho certeza que é um programa muito importante para a sua vida. Não se esqueça que tudo que a gente falou aqui vai ficar gravado no meu canal do YouTube Frei Gilson Barra Som do Monte ou Canção Nova Play. Tá certo? Então, vá lá, assista de novo, manda para alguém, tá? Compartilha este programa com outras pessoas. Convide mais pessoas para participarem do programa toda quarta-feira às 22 horas. Você que ainda não adquiriu seus livros, tá? Vai adquirir. Porque olha quantos conselhos preciosos. Eu só estou lendo e explicando para você. Mas vale a pena você ter isso em casa, né? Então, Suco, Caminho e Forja você pode adquirir pela Loja Canção Nova ou pela Loja Mensageiros. Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem se Deus quiser. Que o Deus Todo-Poderoso visite você nesta hora. Que Deus te proteja e te livre de todo o mal. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma